O que é que você está voando ali? Olha a abelha ali, para tomar o meu urso da florzinha, gente, ali, a abelhinha. Olha a abelhinha. Uma abelha voa muito. Uma abelha ali, olha a abelha. Uma abelha muito. Que é a formiga? Que é a formiga que está aqui? Olha a outra abelha ali. É mesmo. Olha essa abelha aqui, gente, tomando néctar aqui. Olha aqui no chão. Formiga aqui no chão. Vem cá, Manu viu certinho, né? Essas florzinhas são docinhas. Está vendo aquela abelha ali? Olha a abelha. Está vendo aquela abelha ali? Essa abelha ali, Manoel. A Manoel, eu não achei. É você que achou, né? Ela e outras abelhas estão tirando néctar da florzinha, gente. Olha ali, olha. Olha a abelha ali. Está vendo? Manoel faz mel. Ela faz mel. Cada florzinha tem um docinho, né? Um néctar. Elas pegam néctar. Vamos continuar a nossa filmagem, olha. Outro. Olha aqui. Essa florzinha ali, coisa mais linda não. Olha só. Olha esse matinho bonitinho também aqui. Olha só. Eu gosto de cocô aqui. Tem mais cocô ali, misericórdia. Vamos andar aqui. Olha que há bastante água aqui ontem. Olha o buraco que teve no asfalto. Vem aqui, quer ver? Ele pareceu um sapo. É mesmo. Quem sabe que tem até um sapo por ali, né? Olha ali ó. De tanto chover gente, olha. Olha aqui. Está vendo? Tem uma florzinha ali. Tem uma florzinha ali. Olha aquele pássaro ali no chão, que voou ali no chão ali ó. Olha o pássaro ali no chão, quer ver? Olha lá. Ele vai subir, ele vai subir, olha lá. Olha o carro, cuidado. Olha. Olha as pombinhas ali que lindo. Olha esse caminhão aqui gente, olha. Olha a pedrona ali. É? Olha. Olha aqui. Vamos passar aqui. Olha ali as pombinhas, olha ali as pombinhas. Ih, voltei. As pombinhas, tinha um pássaro aí que voou, né? Olha. Tem umas maritacas barulhando lá na árvore, né? Fochando. Fochando. Onde? Olha o formigueiro. É? Olha esse formigueiro aqui gente. A Manu que achou, olha esse formigueiro aqui, olha. Olha que graça. Olha aqui o formigueiro. Olha você, eu tô aqui. Manu que achou esse formigueiro, que legal. Vamos continuar a nossa caminhada aqui? Vamos. Olha o pé de jatobá. O que é isso? Nele tem a casinha de João de Barro, tem uma casinha que já está. Só pela, a casinha de João de Barro lá ó. Tá só pela metade, né? Você viu? A casinha de João de Barro, né? A casinha de João de Barro, né? Olha, olha que é o passarinho ali. É onde? Olha. Olha. Onde tem o passarinho? Vem aqui para cima. Vai subir. Onde? Cadê o passarinho? Vai subir ali. Cadê o passarinho que você tá falando? Eu tô aqui de lá. Da pedra. Ah. No muro lá. Tem uma pomba lá na frente. Olha. Caiu. Olha essa árvore aí ó. Olha, parece que é pé de amora. Mas não sei se é não. Isso é pé de amora. Olha aqui gente, olha aqui. Espera um pouquinho. Vamos ver a flor do pé de jatobá. Olha aqui como que ela é linda. Olha como ela é linda. O que será? Tem um cheirinho de mato. É um cheirinho de mato. Olha aqui. Olha outra aqui. Olha. Que lindo. Olha aqui gente. Que nojenta isso. O que? Essa flor aqui é bonita. Olha a flor do pé de jatobá gente. Gente que linda. E cadê o passarinho ali? Muito linda. Olha o pé de jatobá aqui em cima. Tá cheia dessas flores. Cadê a casinha do João de Barro? Cadê? Pera aí. Cadê a casinha do João de Barro? Pera aí. Perdi. Tem uma casinha do João de Barro bem ali ó. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho. Tô vendo uma maritaca. Me diz a maritaca que isso é um louro. Bem gostinho. Mas aqui gente tem casa de João de Barro sim ó. Tô vendo uma ali. Uma casa de João de Barro. E vocês vão ver. Olha o buraco. Olha o buraco aqui gente. Olha aqui. Olha o buraco. Manu que achou. Que legal esse buraco aqui. Que legal. Vamos caminhar no buraco. Olha aqui. Vamos prosseguir na caminhada amor. Olha o cachorro. Tem um cachorro. Tem um cachorro. Tem um cachorro. Não. Um gatinho lá na frente. É um gatinho. E uma pomba ali ó. Um gatinho. Eu comi um rabo. Um rabo. Olha lá a pombinha. A pombinha vai beber água lá. Olha a pombinha. Tá bebendo água lá. Vamos indo aqui. Eu com a Manu. Olha a pombinha gente. Olha a pombinha. Olha a pombinha toma banho ó. Eu não sabia que a pombinha tomava banho. Olha lá. Tá ali na água. Eu tava vendo. Eu não tava vendo. Lá na frente tem um gatinho lá. Olha. Na frente tem um gatinho. Aqueles buracos. É outros buracos aqui no muro gente. Olha lá. Olha lá. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Aquela árvore ali. Olha a pombinha aqui gente. Olha a pombinha aqui. Será que ela tá doentinha? Não. Ela tá mesmo tomando banho. Mas choveu tanto. Olha só. Vem ver uma placa. Olha aqui. Uma placa. Olha a placa ali gente. Ó. Área escolar. Escolar né ó. Escolar de espera. Tem que respeitar né. Não. Você quer fazer essa pombinha? Vamos. Vamos. Olha aquela pomba. Olha aquela pomba lá. Boa. Foi embora. Ela assusta com a gente. Vai lá. Vamos. 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 Parece o que tá. Eu vou pra frente ali. Essa aqui é a rua Londrina. Eu vou pra frente ali. Não. Pra lá não. Pra lá. Tem um cachorro bravo. Vai saber né. Bom dia. Bom dia passarinho. Fala. Olha esses fios caídos aqui. Que perigo. Quem será que desceu esses fios aqui gente. Olha que perigo aqui da rua Londrina. Vamos sair daqui debaixo deles. Que perigoso né. Olha a água. Cuidado. Pula. Aí pronto. Cuidado com a família. Vamos indo aqui na nossa caminhadinha né. Cuidado com a família. Olha. Olha o que buraco. É mesmo gente. Isso buraco ali olha ali. Olha. Ó parece uma cachoeira né. Vamos. É uma cachoeira. Olha aqui no chão. Olha de fio. fiação, olha aqui meu pai querido fiação, que tiram a noite, às vezes tiram não pode ter jogado aqui tiraram fiação de cobre de cobra? é o que? uma plaquinha ali, que essa plaquinha? uma plaquinha ali uma plaquinha ali amarela uma plaquinha no chão e uma plaquinha amarela vamos seguindo não é cogumelo não, isso aí é cobre cobre flor que jogaram aí, gente será que deram para os animais? olha o fio aqui no chão olha o fio no chão aqui, o que é isso? olha no chão ali o fio, vem para cá vem para cá, Manu estamos aqui na rua Londrina olha aqui essa árvore aqui da rua Londrina olha a flor dessa árvore ali que linda, olha aquela flor que linda ali em cima olha aqui que coisa linda essa flor aqui meu pai, olha o fio aqui, gente olha o fio meu Deus do céu meu Deus do céu, Senhor da glória agora que a gente está aqui na rua Londrina vou filmar, rapaz? espera um pouquinho não, vou filmar aqui, ó essa árvore aqui, gente olha essa árvore mas ela tem uma flor linda, linda, linda que é demais olha ali a flor dela olha ali olha ali, Manu olha ali, Manu olha ali a flor a flor aqui no alto, ó dá aqui a mão, por favor olha aqui no alto que linda que ela é vamos não pode filmar a porta dos outros olha aqui essa árvore na rua Londrina, gente linda vem aqui, vem aqui aqui, outra flor aqui essa flor não abriu direito olha, muito linda, não? muito linda essa árvore aqui vem aqui deixa eu pegar a árvore mais daqui, ó agora pode subir acabou o fio pode subir aqui olha aqui a árvore olha, cortaram a árvore lá do muro olha aqui, ó gente, vem pra cá vem pra cá, ó olha essa árvore aqui ela tem uma flor linda, linda, linda a flor dela, gente olha a flor dela ali é muito linda essa flor, viu? muito linda tem mais fio derrubado aqui, olha gente meu Deus do céu meu Senhor da Glória meu Deus do céu misericórdia olha ali, ó Rua Londrina isso aqui é a Rua Londrina para quem não sabe, né? quem assiste nós estamos fazendo a nossa caminhada da manhã que tá muito gostoso, né, Manoel? olha aqui é o lixo o lixeiro vai levar o lixo aqui é o mundo de uma escola vamos entrar aqui na Rua Paranaguá, ó vamos reto, vamos reto ó, tá sossegado aqui agora, né? tá bem barulho de uma moto vai ser gatinho tá cansado de andar? mostra o cachorro aqui, mostra o cachorro a cama olha o cachorro, Camano, tá aqui, ó deixa, solta aqui um pouquinho solta um pouquinho mo, 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 mo vai, fala, quê foi? fala, quê foi? fala, quê foi? aí eu falo Menina, foi Deus que fez o boi Mu, 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 mu Que foi? Menina, foi Deus que fez o boi A girafa, o elefante É um pé de amor, gente, olha Fez você e eu e muito mais E no meio disso tudo O cachorro não ficou pra trás Quer voltar por aqui ou quer ir reto aqui? Quer voltar? Vamos descer aqui Vamos para esse lado aqui Isso aqui é Rua Curitiba, gente Rua Curitiba, fala Deixa eu mostrar a Rua Curitiba ali, olha Rua Curitiba, naquela rua ali, olha Chega ali, entorta pra cá e vem pra cá Olha lá em cima, um pássaro, lá em cima Dois pássaros, tá vendo lá em cima? Olha, é uma escola da minha mãe A sua mãe estudou aí, a tia Giane também estudou aí A tia Giane E a tia Giane também, e você também Eu não Olha lá o pai, ó, tá puxando Carretinho, a carretinha Tá puxando lá a carretinha O outro, nossa Corolla, não podia X e I Não podia ter Aquele negócio lá não De puxar Aquele Levantar o meu carro Não tem telefone? Não tem, bicho, tiraram, né? Mas vamos Não tem ali, tiraram Olha ali a árvore Minha tia é a minha escola Minha escola, né? Olha essa árvore aqui, ó Ah, escreveram coisa aí Não pode fazer, você vai deixar o muro limpinho Olha ali no muro ali, aquelas florzinhas também Manu, olha ali, ó Manoel Olha a maritaca ali, olha Não é maritaca, é periquito Vem aqui, mas vem aqui um pouquinho Ali o pé de jatubá, gente Tem no muro ali, ó Fores bonitas, né? Olha a maritaca voa lá em cima, você viu? Maritaca voa lá em cima Pé de jatubá e outros bichinhos também Periquitinho É... Sabiá Pardal e outros Olha lá, tá balançando a árvore, tá vendo? Olha lá em cima, verdinho, naquelezinha Vamos ver se dá pra gente ver Se confundem que eles são verdes, né? Maritaca Não sei o que não Vem Cuidado pra não estar no cocô do passarinho, tá? Olha aí Voltando a nossa caminhada, né, Manu? Ah, uma perninha Uma perninha ali no chão Uma perninha aqui, ó No chão Ó, isso aí não Não pisa no cocô, cuida É, tem um monte de cachorro, né? Às vezes gatinho também Às vezes gatinho também Vem, vamos Retornamos aqui na rua Ponta Grossa Pé de carrapicho Né, Manu? Tá quebrado Aquela rua ali é Rua Cambará Aquela rua ali é Rua Cambará E essa aqui é Rua Ponta Grossa O cachorro não criou Vai, vem pra cá Na mão Não sei Ó o cocô no chão Cuidado O que é isso? O que é isso aqui? Onde? O portão da sua creche É? É? E ali é a postinha E é meu postinho É, nosso postinho Graças a Deus Tô brincado Nos ajuda, né? Olha aqui E olha o cocô do cachorro, tá? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Que linda, gente Olha que linda Que linda Tem abacate Opa Tá bom andar um pouco, tá bom? Depois a gente vai Não vai reenferir de casa Olha lá O carro tá lá As árvores andam a maritaca Que barulheira Aqui é a rua João Binato Aqui É o sol É o sol Olha a pomba que passou ali Olha a pomba Olha a pomba Ela lavou a nossa arvorezinha Ela lavou Olha a nossa arvorezinha Boa pomba lá Que legal Sabe o cabelo Sabe a pomba A pomba tá na nossa arvore lá Ixi, ela vai fazer cocô Fui do carro, olha lá Ai, meu pai Um cocô grande, né? Os pássaros fazem um cocô grande Bom dia Bom dia Vizinho e vizinhas Vizinhança Ah, tá limpinha aqui Não tá limpando Não tá nada Calçada, gente A chuva Deus manda a chuva Fica limpinha Chegamos Graças a Deus Fomos bem Eu e a Manu, né? Fomos bem na nossa caminhada Minha mão mole Eu vi uma pombinha, gente Subindo aqui, ó Balança a água Balança Não dá Tá sem água Cadê a pomba que tava aqui? Ela já voou Ela já voou, então, né? Ela veio aqui depois de uma pomba? Será que ela tem um ninho aí? Olha aqui no chão, peninha Olha, tem peninha aqui no chão Tem peninha ali, ó Peninha Não tem peninha É um papel Pau Pau